Ou para o Rio de Janeiro, porque o governo emitiu um decreto de estado de emergência zoo-sanitária devido à gripe aviária. Rodrigo Viga de volta, com informações a respeito disso. Agora, Viga, por quanto tempo a medida vai ter validade? Seis meses, viu, Lívia? 180 dias. É uma espécie de alerta que está sendo emitido pelo governo do estado do Rio de Janeiro para todas as cidades e municípios. Isso foi publicado, inclusive, já no Diário Oficial do Estado, mas a situação por aqui, segundo a Secretaria de Agricultura, o próprio governo fluminense, está sob controle. Mas todo cuidado é pouco. Afinal de contas, foram vários casos registrados em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, só com aves migratórias. Nenhuma ave para corte, para venda ou para comercialização. Rio de Janeiro, inclusive, com essa medida, está seguindo os passos de outros estados brasileiros. Aqui no Vizinho Espírito Santo, todos os estados do sul do país, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, entre outros. Portanto, são 16 casos de gripe aviária registrados aqui no Rio de Janeiro. E é sempre bom lembrar, né, Lívia, se a pessoa comer uma carne de uma ave, não corre o risco de pegar a doença, de ser infectada ou contaminada. Agora, se se deparar com um animal morto, todo cuidado é posto, é melhor evitar o contato, porque aí sim pode haver a infecção, pode haver a contaminação, o que por hora, felizmente, ainda não aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O alerta está ligado, está piscando. Medida preventiva adotada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, emergência zoosanitária por 180 dias ou seis meses, como se diz popularmente, viu, Lívia? Medida de prevenção, né, Rodrigo Viga? Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Até já.